Sejam bem-vindos a Manaus. Esta é a Praça da Saudade, no centro da capital amazonense, onde estudantes de cultura racional fazem a divulgação da fase natural da natureza, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto